Durante a crise hídrica do ano passado, as distribuidoras de energia elétrica tiveram que comprar energia mais cara das termoelétricas para não faltar luz na casa dos brasileiros. Com isso, a conta foi se avolumando e já está na ordem de 15 bilhões de reais. Esta conta é devido à opção feita pelo governo federal de cobrar o valor de R$ 14,20 pela bandeira tarifária escassez hídrica por 100 kWh consumidos. Na época, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, pediu por uma tarifa acima dos R$ 20,00, proposta que foi vetada pela equipe econômica do governo na tentativa de frear a inflação. Porém, como as chuvas neste início do ano conseguiram encher os principais reservatórios de água do país, hoje está mais barato para as distribuidoras comprarem energia. Com isso, o valor da dívida já estava sendo diluído desde o mês de janeiro. No entanto, as distribuidoras alegaram que já estão no limite de operação. Por isso, o decreto publicado hoje abre as portas para a ANEEL fazer um empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado, e que será de R$ 10,5 bilhões divididos em duas partes. R$ 5 bilhões a menos que o valor da dívida com o setor. A primeira parte do empréstimo foi regulamentada nesta terça e será de até R$ 5,3 bilhões com pagamento à vista. Já a segunda parte, estimada até o momento em outros R$ 5,2 bilhões, ainda será avaliada pela ANEEL e passará por consulta pública. Ainda não há previsão de quando isso ocorrerá. O que se sabe é que o dinheiro será levantado junto a bancos públicos e privados e o financiamento, com cobrança de juros, será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023.